Olá, meu amor, minha esposa de Paulo. Hoje eu vou fazer uma receitinha de um bolo de cenoura simples e fá. Os ingredientes são dois ovos, meia copa de óleo, duas cenouras e um xícara e meia de açúcar. E aqui tem três xícaras de farinha de trigo. Neste momento, vamos colocar o óleo no liquidificador. Dois ovos, o açúcar e o açúcar. E agora a cenoura. Agora vamos bater tudo no liquidificador. E meio copo de água morna. Agora, gente, eu vou peneirar a farinha para o bolo ficar bem fofinho e macio, tá bom? Agora, pessoal, eu vou adicionar o líquido aqui dentro para eu mexer a massa. Então, gente, já coloquei o líquido para a farinha de trigo, já deu o ponto da massa. E agora eu vou colocar as colheres de sermão. Três colheres. Três colheres. Agora eu vou espejar Na assadeira Então meus amores Já coloquei a massa na assadeira Só que eu esqueci de falar pra vocês Que eu já untei a assadeira Agora eu vou colocar o forno Daqui a 30 minutos eu volto pra mostrar pra vocês Como ficou Meus amores O bolo ficou pronto Mas infelizmente Antes de eu finalizar o vídeo Pra mostrar pra vocês como ficou o bolo Minha irmã veio E partiu o banheiro da hora Mas mesmo assim Pra não ficar sem finalizar o vídeo Eu vou mostrar pra vocês como o bolo ficou Ficou bem macio E muito gostoso Se vocês gostaram do vídeo Compartilhe, se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo E tchau, tchau Meus amores O bolo ficou pronto Mas infelizmente Antes de eu finalizar o vídeo Pra mostrar pra vocês Como ficou o bolo Minha irmã veio E partiu o banheiro da hora Mas mesmo assim Mas mesmo assim Pra não ficar sem finalizar o vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como o bolo ficou 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 bem macio E muito gostoso Se vocês gostaram do vídeo Compartilhe Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau E tchau E tchau E tchau